Bom dia galera, beleza? Como que vocês estão? Eu sou o Coloco da Cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, mano, tudo aquele jeito No Pique do Goiás Hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente O escape da XJ quebrou E eu tô trazendo aqui pra arrumar agora Vamos ter que soldar tudo Quebrou, que saiu a ponteira do corredor Tá um barulho, tá parecendo um trator Se liga só o jeito que tá o barulho aí Ó o barulho da moto, velho, o escape quebrado Fica desse jeito Parece que fica meio oco, né? Lembra o ronco da MT-09? Tudo é CB-1000 E eu vou ter que arrumar ele, vou ter que soldar Pra ficar aquele barulho Da xoxota assim, mano Porque o barulho dela é único, tá ligado? Eles podem mandar eu colocar outros escape Mas eu não vou colocar Eu vou deixar esse escape O escape da minha moto não tem nenhum barulho igual no Brasil E vai ficar esse barulho Então, se liga só Ó o jeito que tá aqui o escape Olha, ele quebrou inteiro, mano Quebrou inteiro, ó Saiu, ó Saiu a paradinha Fica pendurado só aqui, ó Daí, ele vai tirar o escape E vai soldar ali pra nós E depois bota ali de novo Acachadinho e soldar Tem um Durebox aqui? Tem Durebox? Vai colocar um Durebox? Vai aguentar Não, pega o chiclete Vai ficar top Vamos ver o jeito que tá Dá uma separadinha aí, rapazes Olha lá, rapaziada O jeito que tá o escape Meus parabéns Vamos meter a solda aí Já era Vai ficar zero de novo Já vai aguentar mais um mês Não, vai aguentar mais, agora Te deu a palá Soldamos ali o escape Agora vamos colocar na moto Olha aqui Que virou aqui Deixa embaixo do banco dela, olha lá Tá colocando ele já? Olha o jeito que ficou O que quiser, mano Aí, rapaziada Terminou de arrumar aqui Vamos ver o jeito que ficou aqui agora Dá uma ligadinha pra nós ver Tá do jeito que tem que ficar agora Bora sim, mano Bora ver a moto, caralho Trinta conto pra arrumar Qualquer coisa melhor que esse escape aí, tio Não Deixou, rapaziada Agora vou sair daqui Vamos testar o jeito que ficou o escape na moto Vamos ver o jeito que ficou o barulho E é nóis Vou gravar um trechinho aqui só pra vocês Voltou Voltou, que era antes Ah, moleque É o meu escape, caralho Que não tem barulho igual E é isso aí, galera Muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando Se você é novo aqui no canal Não deixa de se inscrever Deixa seu like Vamos arrebentar o like nesse vídeo E até o próximo vídeo, hein Valeu, fui